Uma fraude Vai, gente, pela justiça, vai! Vai, Almeida, hein? Vai, Almeida, hein? Vai, Almeida, hein? Vai, Almeida, hein? Vai, Almeida, vai, Almeida, vai! Agora pegou, agora pegou Tá se matando, tá se matando Ai, 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 agora Tá se matando no jogo Tudo bem no jogo, não? Vai, Almeida! Tá agitado aqui, ó Opa! Opa! Ooooo! Eu quero tirar a vida deles! É trigo, minha mente! E agora? Esse tirinho aí não vai resolver muito não no jogo Ah, vai! Resolve, resolve? Resolve? É! Agora os dois no tiro aí Agora os dois no tiro Ah, agora os dois no outro Opa! Resolve, eu tô o Wesker do Leite O Wesker do Leite O Wesker do Leite Tem distraído aí, o Wesker do Leite Tem distraído aí, o Wesker do Leite Vai eu conseguir palavra Ai, ai, ai Foi! Ai, ai, ai! Ai, ai sweetenpeople Old team O que é o jovem? O que é o jovem? Vai gente, agora só se perdeu! Sente nela! Sente nela! Manela! 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 Tira a mão, tira a minha cabeça! Opa! Opa! Dá espaço! Dá espaço! Agora é a trono! Ae! Tira a mão, tira a mão, tira! Tira o aluno! Fica, sei! O aluno quer três! Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Tá, vai! Apoio ... ... ... Eu vejo perpétimo, cheirinho ... ... Faz o copo, jogou no chão, pulou, tiro e especial! E aí? Especial de novo! Que Deus! Que Deus! Ai! Ai! Agora bateu! Agora bateu! Agora bateu! Agora bateu! Giro sempre, né? Não pegou! Está pegando o sangue de especial! Bateu! Vai! 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 Vamos lá para a sinela, para que o João vai não joga! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Alguém avançou? Só para apertar o botão aí! Talvez! E aí? Olha o like! Pum! Pum! Ah não! Péssica, rapaz! Que bicho ladrão! Pavela! Só atirou! Isso! Que sem vergonha aí! A torcida aqui vibra para o Wesley! A torcida abrindo o Wesley! Ai! 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 Não! 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 Não, não! Não tem jogo! Tem que bater no jogo! É o Daniel Wesley! Ah! Então ta no mundo dos Tm é não! Um a um! Um a um! O jogo tá tão pra caramba! O nível de três atletas vai ter forte aí. O nível de três atletas vai ter forte aí. O nível de três atletas vai ter forte aí. Eu vou te dar, mas eu vou te dar o acho do Victor a pouco melhor disso, porque o Carlos já arrepende. Não, o Carlos é um carro dela, mas o Vitor vai ter que ter uma pelotinha. Ele segura o jogo. Ele tem a hora certa de trocar o seu localizado. Então, o Victor já vem, o Victor já vem, o Victor vai ter que ficar ali. Vai? Tem o meu? Ai! Boa! 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 Tente doceira no jogo. Não! Tente doceira! Tente doceira! Tente doceira! Tente doceira! É isso que eu vou fazer? Olha, é isso aí? A origem é o nível, ele não quer... O nível, ele não quer... Ah, agora foi roubada. Não roubaram só o que eu vou fazer. É, tá complicado de subir isso aí. Tá complicado, hein? É, tá complicado, acho que... Agora teremos o meio de quase um pouco... E o meio do quase bom, A sopa que ele me deu. Aí, pessoal. Opa! 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 Ô filho do céu, olha aí! Ó, vou pro lado, velho! Esse é o X-Sector! Esse é o X-Sector! E olha que ruim, claro, só no meio! Ele esqueceu, esqueceu! 2 a 1! 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 É o X-Sector! É o X-Sector! É o X-Sector! Opa! É o X-Sector! Já trouxe o X-Sector! Falou bonito aqui a nossa amiga do X-Sector! O X-Sector! O X-Sector! Opa! 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 O X-Sector até o X-Sector! É o Vitor, o X-Sector, o Vitor está no final! Não vai ver o X-Sector! O X-Sector quase 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 vai ser no X-Sector! O X-Sector! O X-Sector, o X-Sector, o Vitor está no X-Sector! O X-Sector! Acho que é uma pressão. É a pressão, é a pressão. É o primeiro final que ele chega, né? É, não, pô. Segunda, pô. Ah, segunda? Ah, o segundo é o meu time na conta, é verdade. A gente vai ter... A gente vai ter que fazer. Opa, esse daqui do... panelou! Opa, panelou! Opa, panelou! Vamos pro Cadou Wig. Ah, Cadou Wig. Porra, aí tem vindo, cara. Eu vi o ano de que agora, que é a região do Daiva, que é a região de um, 8 metros. Ah, é? É a versão original. É a versão original. É. Onde colocaram lá? Onde é que é o animal? Colocaram aqui no lado? Colocaram aqui no lado. Pô, imagina, gente? Opa, vai para o outro. Ah, vai para o outro. Opa, vai para o outro. Tiro, o DxS é o outro. Ah, é? E eu devolvo, hein? Campeão do Smash Bros. pra ir lá? Ah, da Amplers? Falsa? Mestres Talsicha! Opa, calma, calma, calma! Opa, peraí que tá tenso aqui, peraí que a gente já anuncia lá. A gente já volta pro marco. Lá aqui tá tenso aqui, mas o match já tava no jogo. Falta campeão da Winners. Ah, o Winners antes levou marco. Agora vai lá. A gente põe de botão no final de luta do Smash. Aqui não dá mais pro Victor, hein? Abor bombado. Não, já tá, tá tenso aqui. Tá, vamos jogar aí, meu Deus. Ai, 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 ai. Pegou. Beleza. Caixa a mão. Agora é o Westley Dungeon. 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 Final de jogo aqui. Final de partido. Carlos é campeão do Barco vs. Capcom 3-5. Nossa, é o Barco vs. Capcom 3-5. Todos os melhores jogos do campeonato, hein? Uma das melhores partidas do campeonato, é que pode se dizer.